Hoje eu quero falar como importante é o manejo no dia a dia com os cavalos, como esse manejo te ajuda no processo de doma. Então, para mim, os cavalos eles ficam soltos a maior parte do dia, com acesso livre para as baias, e eles não precisam me seguir na propriedade, porque eles têm livre-arbírito para ser eles, para realmente manifestar o estado natural deles com o grupo, e isso não inclui seguir as pessoas tempo integral. Então, por esse motivo, eu vou te mostrar o que eu quero deles. O que eu quero deles é, primeiramente, quando eu pede eles me seguirem na cabrestra, isso tem que ser feito com respeito. Quer dizer que o cavalo, quando ele me segue na cabrestra, ele tem que ficar atrás de mim e não em frente de mim, porque em frente de mim eu não tenho controle dele, ele consegue correr atrás de mim, e eu sou a pessoa que garante a minha segurança andando para frente e eu tenho mais controle sobre esse animal, certo? Então, a segunda parte é que, quando eles estão na pista comigo, ou quando eles estão na arredondela junto comigo, aí eles têm que me seguir sem cabrestra, só que eles são treinados para me seguir dentro da pista e dentro da arredondela, mas não aqui na propriedade. Então, aqui na propriedade eu vou te mostrar como eu ando com meus cavalos, em como eu corrijo o comportamento quando eles começam a andar em frente de mim. Uma coisa que eu não gosto, em que o cavalo, ele tem que respeitar isso, certo? Então, eu vou te mostrar isso agora. A gente vai prestar atenção em duas coisas. Primeira coisa, a gente nunca vai puxar a corda. Um cavalo que a gente tem que puxar a corda é um cavalo que não quer seguir, e a gente deve corrigir esse comportamento. Segunda coisa é, eles têm que ficar atrás da gente. Então, eu vou tentar manipular ele, pegar uma pasta para frente, porque ele já é bem treinado, ele sabe que ele tem que ficar atrás de mim, mas eu vou tentar manipular só para te mostrar. Então, a primeira parte, eu vou andar, e eu não vou colocar pressão na corda, viu? A corda, na verdade, ele está aqui só para um processo mental. Eu vou tentar deixar ele passar um pouco para frente e pronto. Ele está para frente de mim. Não gosto disso, o cavalo não pode andar assim. O que a gente vai fazer? A gente vai retomar controle da situação, e a gente vai colocar ele embaixo. Toda vez que ele vai fazendo o passo em frente de você, a gente vai... corrigir esse comportamento de novo, até que ele entende que o espaço dele é atrás de mim. é para a minha segurança, é para a segurança dele.